Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o NoFacto e eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando o Bruxo Solitário. E onde hoje eu vou mexer um pouco mais com o modzinho aqui do Blood Magic. Que é um mod muito bacana e eu tô estudando bastante esse mod e é um mod que eu quero explorar muito. Só que cara, eu já digo uma coisa pra vocês. É bizarro, ou é bizarro o tempo que a gente vai precisar pra mexer nesse mod, velho. É bizarro, as coisas começam a ficar muito absurdas mais pra frente. Mas vamos aproveitar que aqueles entes estão ali. Vamos encher mais um pouco o nosso altar. Vem, vem, ente, ente, vem, venha, 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 altar. Ha ha ha, melhor, melhor arma ever. Vem, 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 ente, venha, 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 vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Uff, morreu. 25, cara, melhor arma, melhor arma. Melhor arma ever. Beleza. Vocês entenderam, né, cara? Que, tipo, é somente porque tá perto do altar e ela sacrifica o mob, entendeu? E a gente ganha um pouquinho de sangue aqui. Porque eu tô fazendo o seguinte, pessoal. Eu tô fazendo aqui alguns desses Free Force de Slate. Então a gente coloca aqui. Provavelmente cada um deles usa 2 mil. Então é um negócio relativamente caro e eu tô usando praticamente só o meu sangue pra fazer esse negócio aqui. Mas vamos lá. O que a gente pode fazer pra melhorar esse negócio aqui? Existe a Blood Rune, que é a runa que a gente usou aqui pra fazer nosso altar nível 2, correto? Só que além delas existem algumas variações. É a Blood Rune também. Só que existe algumas upgrades de como que funciona o negócio. E um deles é o Rune of Self-Sacrifice. Ou seja, o que que isso aí faz? E aí eu que pergunto, Fax, o que que esse negócio faz? Ele simplesmente dá uma ajuda na hora de pegar o sangue. Ou seja, ele melhora um pouco a nossa coleta de sangue. Então eu vou fazer esse cara aqui. Ele não é muito complicado. Se eu não tiver Enderprew, né? Se eu tiver Enderprew, Enderprew não. Se eu tiver... Opa! Se eu tiver Glowstone. Bacana. Eu vou pegar toda a Glowstone aqui. Vamos mandar fazer um aqui. É bem tranquilo. A gente precisa de Reinforced Stone. Papapá, papapá, papapá. Então a gente põe aqui. Não tem receita esse mardito. Então tu, 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 tu. Tu, tu. Você aqui. E nossa, Reinforced Stone. Vamos pegar um. Vou fazer dois já, porque tem dois prontos aqui, né, cara? Ele já faz dois pra ganado. Puf, puf. Legal. Dois. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse negócio aqui, cara. Vamos lá. É... Você vai simplesmente substituir por uma das suas runas aqui, ó. Suas pedras de runa normal. Então eu vou substituir de duas. Então vamos lá. Substituir você. Você. Ele demora um pouquinho, mas ele vai reconhecer esse altar como tier 2. Então a gente consegue pegar a nossa Divine Rune aqui. E você vê que ele é tier 2. Legal. Não mudou nada nele. Não mudou nada. Só que quando, ó. Presta atenção. 1.585. 1.800... Quer dizer, 6.825. Então aumentou um pouquinho a mais. Vamos de novo? 6.825. 7.065. Então ele tá aumentando mais de 200, cara. Certo? Aumentando mais de 200. Não é muito. Não é muito. É um negocinho... Pouquinho. Bem pouquinho. Cada runa dessa aqui, cada pedra dessa aqui aumenta 20. Ou seja, aqui aumentou 40. Se você fizer as contas, você vê aí. Aumentou 40. Então é um negócio devagar, entendeu? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar... Fazer mais duas dessa aqui. Mais quatro dessa aqui. Vai demorar um monte. Vai demorar um monte, mano. Pra gente fazer mais duas runas dessa aqui. Mais duas pedras dessa aqui. Pra melhorar o nosso altar um pouquinho. Beleza, pessoal. Agora eu terminei aqui. Então com quatro a mais, a gente vai ter... Em vez de 200, vai pra 280 cada vez que eu uso o negócio. Já melhorou um pouquinho. Já melhorou um pouquinho. Ah, Nofax. Posso pôr mais? Posso pôr os oito? Pode, cara. Fica à vontade. Pode sim. Isso aí os oito vai fazer. Mas, Nofaxo... Se eu quiser pôr mais... E aí? Eu ponho do lado? Não. Calma. Aí você calma. Aí pra você pôr mais, você tem que dar um upgrade nesse negócio. Esse aqui tá um tier um dois, ele vai ter que ser um tier três. E a gente já vai fazer isso daqui a pouco. Já vai ficar fazendo isso daqui a pouco. Então, mas antes, mas antes. Vocês viram que eu criei aqui uma... Um selo. Então, Seedium. Seedium, acho que se não me engano é selo. Que a gente pode praticamente voar com ele com o custo de um pouquinho de... Life Essence, certo? E a gente tem mais alguns selos desse tipo pra criar, entendeu? A gente tem um selo bacana. Deixa eu morrer... Ai, ai, não, 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 não me mata. Não me mata. Não, não. Morri. Não, não. Eu ia sacrificar ele, meu. Eu ia sacrificar. Que triste, cara. Eu ia sacrificar esse mardito. Depois a gente tem que fazer um esquema legal pra começar a sacrificar os bichos, pra começar a ganhar grana. Quer dizer, ganhar LP em cima desses bichos. Vem cá, seu filho da mãe. Você me matou? Vem aqui agora. Vem aqui agora. Você vai se sacrificar. Vem. Vem aqui. Seja sacrificado, mardito. Exatamente. Da mesma forma que tem esse cara aqui, que é a runa do Self Sacrifice, tem uma runa dessa também que é pra sacrifício alheio, que é a runa do Sacrifice. Então tem outras. Tem umas que aumentam speed, tem outras que aumentam capacidade, tem outras que aumentam... Tem um monte de coisa, entendeu? Eficiência. E assim vai. Mas vamos lá. A gente tem mais selos, além desse cara aqui. Então a gente vai procurar aqui Seedil. A gente vai achar mais algumas coisas aqui bacanas que a gente pode fazer hoje. Não, o Rodin não é legal não. A gente tinha falado que o Lava Seed é tier 1, então a gente podia fazer também, mas eu não acho vantagem de fazer agora. Esse cara aqui já... Esse cara aqui é um cara que eu acho que é uma vantagem boa. Então a gente vai ter que fazer de novo aquele carinha. Então a gente pega aqui, faz um dele, faz um upgrade dele, pra gente fazer esse cara aqui. O que esse cara faz? Olha o próprio nome do dia disso. Se você não sabe inglês, eu vou te explicar. Selo da mineração rápida. Exatamente. Ou seja, ele acelera o processo de mineração. É muita coisa, não é o FAC? Não, não é o menos, mais ou menos, mais ou menos. Não é tanto assim. Mas, já é um negócio que quebra o gale, entendeu? Deixa eu pegar e eu vou colocar você de volta aqui. O que mais que a gente pode fazer? A gente tem esse cara aqui que também é o Seed of Sight, que a gente usa um Deviation Seed e um Bucket of Life, que eu já vou ensinar vocês a fazerem. Esse cara também dá um negócio bacana que é Night Vision. Isso aqui é bem bacana. Unnamed, não me interessa. Seed of Inter-Serverns. Esse aqui já é um tier 4. Tá vendo? Já precisa de um tier 4. Então já tá fora do nosso alcance. Seed of Surpression. Também é um negócio meio cabuloso. Seed of Bloodlamp. Também não é. Esse aqui faz umas tochas meio cabulosa. Seed of Magnetism. Esse cara aqui é bacana, mas ele é um tier 3. Então também tá um pouco fora da nossa alçada, por enquanto. Esse aqui é o Seed of Phantom Bridge, cara. Esse cara aqui é legal também. Mas também é um tier 3. Não fala que você vai ficar mostrando pra gente que tem um monte de tier 3 e não vai fazer nenhum Seed of Tier 3. Calma, 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 calma. Calma, a gente já vai ver isso. Mas primeiro vamos fazer o Seed of the Flashmine. Então tá pronto aqui o nosso esquema. Belezinho. E a gente vai fazer o que? A gente vai precisar fazer uma picareta, um machado e uma pá. Que coisa. Então a gente vai pegar aqui madeira. Belezinha. Vamos aqui pra nossa crafting table. Bacana. Então a gente põe aqui. Primeiro aqui, ó. A picareta. O machado. E agora a gente vai fazer a nossa pazinha. Beleza. Então, um pouquinho de pedra. Cadê? É pedra. Pá, pá. Beleza. É só. Pá. Picareta. Pá. Picareta. Pá. 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 Pá, esse aqui. Esse cara aqui. E pedra em volta. Tu, 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 tu. Beleza. Temos aqui o nosso Seed of the Flashmine. Esse cara aqui é um cara bacana. Quando você clica nele, você ativa ele. Isso aqui vai acelerar todo o processo que você tem de coisa. Com ele ativado. Com ele desativado. É um negócio relativamente pequeno. Só que... Você vai ver a diferença quando você estiver minerando hard. Nas coisas. Vamos tentar testar aqui com... Esse. É. É. Eu vou falar pra vocês, pessoal. Tipo, é pouco. Realmente é pouco. Vocês não estão percebendo. Mas numa mineração. Quando você estiver quebrando lá pros seus mil, mil e pouquinhos blocos. Eu garanto pra vocês que isso aqui vai fazer diferença. Vai dar muita diferença. Então, qual que é a diferença? Como que ele usa as coisas? Tipo, se você deixar ele ativado, de tempo em tempo, ele vai gastar o seu LP. Entendeu? Toda vez que você quebra o bloco, na verdade. Então, ele é um selo que você ativa e desativa. É bom deixar ele desativado. Legal. Selo nível 2. Acho que... Tier 2. Acabou. Na verdade, acabou. Eu posso fazer até esse Seed of Signed aqui. Mas eu vou precisar fazer outro Seed of Signed aqui. Outro cara desse aqui. O Divination Seed. Então, eu vou aproveitar pra fazer ele. E já vou fazer a receita desse cara aí. Beleza, pessoal. Vamos lá. Então, aqui eu já fiz outro desse Seed of Signed aqui. O Seed of Divination. O Divination Seed. Por quê? Porque eu quero fazer esse cara aqui. Mas por que você quer fazer esse cara? Justamente por causa do conceito desse Bucket of Life. O que que é o Bucket of Life, galera? Esse líquido aqui, que é nosso sangue. Que gera Life Point. Ele é um líquido do Minecraft normal. Que você consegue pegar com balde e tal e tal. Então, vamos pegar um balde aqui. Só pra vocês entenderem o esquema. Como que eu faço pra coletar esse líquido com balde? É só a gente pegar e pôr um balde aqui. Não tem segredo. Então, se não me engano, ele vai usar mil. Tipo, se tem mil aqui, tem três mil. Então tá tranquilo. Então, a gente joga o balde aqui da mesma forma que você faz com as outras coisas. Você coloca o balde aí. Ele vai coletar o sangue e tal, tal, tal. E vai ficar no balde. Lembrando que, como esse cara é um líquido, você consegue bombear esse sangue daqui. Contanto que você tenha um mod que faça isso, que no caso eu não tenho. E ele é um líquido que pode ser colocado no ambiente. Olha lá. É um sangue. Tá vendo? Então é um negócio muito bacana, entendeu? É uma vantagem disso aí. E com isso a gente pode craftar aqui o nosso selo. O selo da visão. Aqui a gente simplesmente vai... Acredito que... Eu acho que ele deve ativar o NetVision durante algum tempo. Eu não sei, cara. Vamos esperar ficar de noite pra ver... Pra testar esse cara aqui. Mas enquanto isso, a gente já tá fazendo alguns seedios. Eu tenho três aqui comigo. Eu ainda tenho aquele de água que eu joguei aqui. Provavelmente... Tá aqui, tá vendo? Então eu tenho um, dois, três, cinco seedios já. Bacana. Só que legal. No fax, faz mais. Quero fazer mais, né? Eu quero. Só que pra fazer mais tem uma complicaçãozinha. Pra fazer mais, eu preciso... É... Dar upgrade nesse cara aqui. Exatamente. Dar upgrade. Como é que a gente faz pra dar upgrade aqui? A primeira coisa que vocês precisam saber... Que pra dar upgrade nesse cara... Você precisa de mais vinte... Desse cara aqui. Do Blood Rune. Eu tenho aqui... Quatro comigo. Beleza? Eu tenho mais stone fazendo. Eu tenho quatro comigo. E eu preciso fazer mais. Esse cara aqui é um tanto quanto chato de ser feito. Mas é um negócio que você vai precisar fazer muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, galera. Agora eu vou ter que dar uma parada longa aqui. Porque eu vou ter que ficar aqui me matando. Literalmente. Pra gerar Life Point. Pra jogar esse cara aqui. Porque eu vou precisar fazer dezesseis desse cara aqui. Porque eu já tenho quatro. E cada um dele usa dois. Que beleza, né, cara? Tão fácil esse mod, né? Tão fácil. Os caras podiam dar uma... Ele é tão fácil que podia dar uma nerfada, né, cara? Pô, o negócio vai demorar anos. Anos, anos, anos. Beleza, cara. Demorou aqui, mas... Eu já fiz aqui todas as runas, cara. Demora muito esse negócio aqui. Testei esse cara aqui também. Achei que ele dava Night Vision, mas eu me enganei. Não dá Night Vision. Eu não lembro qual que é a função desse cara aqui. Opa, tem bicho ali. Vamos aproveitar pra... Sacrificar esses bichos aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem. Vem, vem. Opa, opa. Ahá. Cara, eu gostaria desse negócio de sacrificar os outros. Melhor, melhor do que usar meu sangue, cara. Melhor. É melhor. Vem. Vem comigo, vem. Opa. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ha, muito bom, muito bom, muito bom. Vem, aranha também. Vamos aproveitar a aranha aqui também. Aranha bonitinha, vem. Opa. Sacrificou também, que beleza. Tá, tamo ganhando sangue nisso aí. Fiz até uns negócios errados aqui, mano. Esse aqui sobrou também, eu fiz a mais. Mole, um pouco lerdo. Fiz a mais, lardão. Legal. Então, beleza. O que você tem que fazer pra dar um upgrade no seu seed, cara? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é você abrir um buraco em volta dele aqui. Se você construir no chão, que nem eu. Que você é meio lardão. Na verdade, isso aqui, o ideal é construir alto, tá? E a gente vai fazer mais um buraco em volta desse cara aqui, ó. Tu, 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 tu. Mais um, dois, três, quatro, cinco. Mais um, dois, três, quatro, cinco. E mais um, dois, três, quatro, cinco. Então, todo mundo sabe que cinco vezes quatro é... É. É vinte. Por isso que eu preciso de vinte runas. Então, é nesse ponto aqui, exatamente, que a gente tem que colocar as runas. Aí vem aquele ponto. Nofax, como é que eu faço pra pôr mais upgrade? Usa essas runas aqui que funcionam do mesmo jeito, entendeu? Você coloca aqui no nível dois. Tá ligado? Quer dizer, nível um, nível dois e nível três. Coloca no nível três, não pega nada. Mas, como eu sou pobre e não tenho tempo de fazer o negócio agora, não quero demorar mais do que duas horas e meia pra gravar o vídeo, a gente vai com a runa normal mesmo. Tá vendo? Legal. Então, agora eu tô só no tier três. Não, Manofax, eu sou tier dois ainda. O que aconteceu? Calma, meu filho. Não acabou ainda. Não acabou. Tem mais coisa. Tem, além disso aqui tudo, tem uma pilastra que tem que ir nesse ponto aqui. Essa pilastra pode ser de qualquer bloco, mas a ponta dela tem que ser de glowstone. Então, a gente vai precisar fazer quatro glowstones. Beleza. Um, dois, três, quatro. Bacana. Eu não sei do que eu faço essas pilastras, mas eu tô tendindo a fazer isso aqui. Se não me engano, você faz assim. 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 E assim. Só uma coisa que eu vou dar uma dica pra vocês. Não precisa ter bloco especial pra isso. Qualquer bloco do vanil, da mesma forma que esse anel que tem aqui, qualquer bloco do vanil atende, pessoal. Qualquer bloco. O importante é que aqui em cima tem a glowstone. Se eu tiver certo, né? Se eu tiver errado, tô ferrado, porque eu não vou ter glowstone pra fazer mais. Quer ver? Puff. Agora tem que dar um tier 3. Olha lá. Tier 3. Tô certo. Tier 3. Deu certo. Então é assim que você faz o upgrade pro tier 3. Ah, no fax. Agora você pode fazer aquele seed mais boladão? Posso. Exatamente posso. Mas antes de fazer o seed boladão, a gente vai brincar com a nossa orb. Porque a gente tem, além de tudo, a nossa orb nível 3. Que é essa orb aqui. Que a gente precisa fazer aqui, ó. Caraca, eu preciso de 25 mil de coisa, velho. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Esse aqui tem 10. Meu, 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 meu. Mas assim, no fax, se você precisa de um tier 3, ele só tem 10 mil e... Se você precisa de 25 pra fazer o negócio, como que você faz? Se você faz por etapa, divide em 3 vezes? Não, não dá, não funciona. Eu tenho que usar essas runas de upgrade aqui pra aumentar a capacidade do meu cara. E eu vou ter que usar mais ou menos 15 runas dessa aí. Na verdade, um pouco menos. Acho que umas 13. 13 ou 12 é o suficiente. Mano, mas é muita runa. Meu. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 12. Velho do céu. Como é que faz essa runa? Como é que faz essa runa, velho? Que eu tô entrando em desespero já. Rune. Essa runa aqui. Rune é aumento de capacidade. Ai, meu Deus do céu, cara. Peraí, peraí. Não faz sentido isso, não. Não tá... Peraí que não faz sentido. Faz sim, cara. Nossa, 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 nossa senhora. Vai demorar uma era pra eu fazer esse negócio, velho. Meu Deus. Fala pra mim que esse sítio não precisa disso. Fala pra mim, fala pra mim. Nossa senhora, velho. Nossa senhora, nossa senhora. Vai demorar muito. Mano, mano, vou me internar aqui, cara. Vou me internar aqui pra fazer o negócio. Mas pra quem não sabe como que faz isso, você pega um cara desse aqui. Seu altar tem que tá com 5 mil. Coisa, tá com 4 mil e pouquinho. Pum. Não, eu não quero pôr uma batada no altar. Não quero pôr coisa no altar. Quero só verificar. Tá vendo? Tá com 6 mil. Aí você coloca um desse aqui. Aí ele vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. E vai fazer um... Um. Eu preciso de 12. Eu preciso de 12. Então você já viu o tempo. Eu gasto 500 no primeiro. Mil no primeiro. 2 mil no segundo. Mais 5 mil no terceiro. Ou seja, eu vou morrer fazendo esse negócio. Porque eu preciso fazer a orb. A orb. A orb é a orb. Entendeu? A orb é vida. Eu preciso fazer essa orb aqui. Tier 3. 25 mil. Mano, vocês estão querendo me sacanear, velho. Esse mod quer me sacanear, velho. Quer me sacanear demais, esse mod, velho. Eu só tô reclamando, né? Ô, no facto reclamão. Nunca vi. Mas beleza. Só pra fazer um pra vocês. Vamos voltar pras runas ali. A gente vai precisar de um pra cada um. Mas, peraí. Não faz sentido isso não, cara. Porque como é que eu vou fazer esse cara? Se eu preciso da coisa pra fazer ele. Se eu não consigo fazer a coisa. Não faz sentido. Peraí, vamos tentar. Peraí, peraí. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá, a gente entrou no loop do mod. Eu vou ter que pesquisar como é que faz isso. Mas vamos tentar aqui. Então, a gente pega aqui 3 baldes. Esse aqui é superior ainda. Não tem uma porcaria disso, não? Será que eu tenho que colocar a runa de eficiência? Só falta. Peraí, vamos tentar aqui. Então, pra fazer esse cara aqui. A gente precisa de 3 baldes. Nossa, acaba... Nossa, tem que fazer mais pedra, velho. Caraca, mano. O negócio tá feio até pra pedra aqui, velho. Nossa, tá bizarro. Então, você aqui. Você aqui. Tum, tum, tum. É, não vai, mano. Pô, velho. O que que eu vou fazer? Deixa eu pensar em alguma coisa. aqui pra galera. Beleza, pessoal. Beleza. Descobri o negócio aqui. Não é impossível. Sabia que eu tava... Foi um susto inicial. O que acontece? Eu tava testando aqui e eu vi que a gente pode se sacrificar enquanto o item tá absorvendo energia. Como assim que você tá falando, Fax? É o seguinte. Vamos por... Se eu põe esse cara aqui, ó. Eu posso vir aqui e me sacrificar enquanto tá rolando o upgrade desse cara aqui. E eu vou dando mais coisa pro altar nesse moinho, entendeu? Não sei se vocês entenderam. Então, o que acontece? Meu altar só tem 10 mil de capacidade, mas eu posso me sacrificar enquanto tá puxando puxando o LP pra fazer o item e ele vai puxando até... ele vai acabando e eu vou levantando. Ele vai acabando e eu vou levantando até a gente conseguir 25 mil, entendeu? Mas aí vem o negócio, né, cara? O processo de descendo criativo, ele é muito rápido. Ele consola em um LP muito rápido. Se eu vier aqui na daguinha, eu vou morrer antes de chegar em alguma coisa. Eu vou precisar dos regens muito loucos e eu vou precisar de um monte, 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 monte de runa dessa aqui. Aí tem outra coisa. A gente pode sacrificar alguém em vez de não sacrificar. Olha que beleza, né, cara? A gente pode botar alguém pra morrer no nosso lugar. Fato. Isso aqui começa a facilitar as coisas também. E eu descobri, cara, que um dos bichos descendo criativo que mais dá LP quando é sacrificado é o Villager, cara. Olha que beleza. E a gente sabe muito bem da Nofax Land que o Villager é um bicho muito, 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 muito fácil de se reproduzir na versão 1.7. Na versão 1.8 não é tão simples, mas na versão 1.7 é bem tranquilo. E a gente tem também uma outra runa chamada Rune, chamada Rune of Sacrifice. Um Villager normal, um Villager normal, ele vai me dar 2.000 de LP. Se eu matar ele do jeito que tá. Beleza. Mas se eu tiver 4 dessa runa aqui de Sacrifice, ele já vai dar 2.800. Então cada runa dessa aumenta 200. Então é um negócio super vantajoso. O que eu vou fazer então agora? Eu vou fazer 4 runas dessa e a gente vai começar a bolar um jeito de reproduzir os Villagers. Beleza, galera. Já fiz minha runa do Sacrifice aqui. Demorou um pouquinho, mano. Mó chato fazer esse negócio que nem a primeira. Mas eu tô pensando aqui no negócio do Villager. Tô bem confiante com esse negócio aí, cara. Vai ser um negócio bacana. Então vamos colocar ela aqui só pra complementar o altar. Mais uma runa bonitinha pra gente. Olha que beleza. Que bonitinha essa aqui. Legal. Villager, cara. Villager, Villager, Villager. A gente precisa de 3 Villagers pra fazer aquele processo bacana que eu fiz no Fax Land 3. Que é só deixar eles lá que eles ficam reproduzindo. Mas eu só tenho 2. Então inicialmente a gente vai pegar o seguinte. A gente vai construir aqui. Eu vou pegar aqui um pouco de Cobblestone. Pra gente fazer a nossa Vortia. Então deixa eu pegar aqui, ó. Um pouquinho de Cobblestone. A gente vai fazer... Um local com 9 portas. Por que 9 portas, no Fax? Porque é o seguinte. O Villager. Ele nasce um Villager em uma vila a cada 3 portas. Certo? E... Então a gente precisa ter 9. Porque a gente vai ter 3 Villagers, entendeu? Então a gente vai criar aqui. Eu não sei onde que eu faço esse negócio pra ser bonito, cara. Na verdade eu tenho que fazer isso aqui mais pra longe. Sabe por quê? Vou explicar uma coisa pra vocês. Esse altar, ele vai crescer ainda. Você precisa ver o último tier desse bagulho. Fica gigante, velho. Fica gigantesco. Então é bom a gente tirar esse cara daqui. Eu preciso de um lugar bacana pra fazer isso. Vem aqui, zumbi. Vem aqui ser sacrificado. Vai. Vem aqui. Vamos ver quanto que o zumbi dá. 560. Em casa do bicho. 560 foi pra... 1.260. Bastante, cara. E você? 1.960. Beleza. Esse cara é bom também. 800. Não. 700. Caraca, esses caras dão grana. Uh, tem uns bichão boladão ali, mano. Dá pra sacrificar os bichão de lua cheia. Vem cá, filho. Vem cá. Vem pra ser sacrificado. Vem. Vem pra ser sacrificado. Olha, que beleza, velho. Esse cara aqui deve dar porcaria nenhuma. Vem. Vem mais um. Vem. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Que coisa horrorosa de ver. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tô começando até a sair na lua cheia já, cara. Ó, ó. Ai, filho da mãe. Filho da mãe. Então, beleza. Tá. Tá ficando bonito o negócio aqui. Quanto deu, cadê? 700. Que porcaria, hein, cara. Que porcaria. Tinha que você era melhor, seu lixo. Tá. A gente precisa fazer um negócio pros villagers. Eu vou construir um negócio aqui e eu já volto com vocês. Beleza, pessoal. Já fiz o esqueminha aqui. Eu coloquei 10 portas, só pra ficar mais bonitinho. E já coloquei os dois villagers aqui. Então, em teoria, daqui a pouco eles vão começar o breed, que é a reprodução. Aí o que acontece. Quando eu tiver um villager a mais, Eu vou fazer aquele esqueminha que a gente fez lá no Foxland. Eu vou cavar um buraco, 6 blocos pra baixo. Colocar um villager preso olhando pra 6 portas, que ele vai identificar aquilo como uma vila. E com isso ele vai conseguir reproduzir os villagers de cima. Ele vai conseguir reproduzir, 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 reproduzir infinitamente. E esses villagers, infelizmente, vão ser minha geração de sangue. Opa, escaca. Minha geração de sangue, galera. Só lembrando uma coisa pra vocês. Pra esse negócio funcionar, temos que ter bloco em cima da porta, senão não adianta nada. E que os villagers estão aí fazendo gracinha, ó. Se amando, eles vão se amar daqui a pouco. Então, galera, é isso aí. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá com um pouco de dúvida quanto é o que eu vou fazer nesse negócio aqui, é só você dar um pulo no vídeo da Anofaxolange. Tem alguns vídeos pra trás, eu mexi com esse negócio de villager. Lá na versão .6.4, mas na versão .7.2 não muda muita coisa em relação a isso. Muda na 1.8. Na 1.8 muda bastante. Mas eu também ensinei como que faz pra reproduzir villagers na 1.8 na minha série de hardcore. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos por compartilhar o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like aí embaixo se você gostou. Não esquece de compartilhar se você gostou mais ainda. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e... Fui!